Celso, o senhor havia falado um pouco sobre gás natural e como que o gás natural justamente nessa região mais de fronteira e mais isolada do Brasil pode ser importante até para a manutenção do sistema elétrico. Mas a gente teve um aumento do preço do gás para as distribuidoras agora, semana passada, de 33%. Isso apesar de no ano passado o ministro Paulo Guedes ter falado sobre o programa Novo Gás e tal, que a gente enfrentaria um ciclo contínuo de redução do preço de gás. Queria saber o que levou a Petrobras a esse reajuste de 33% e se uma possível redução está no radar do governo, se é possível que isso volte ou se esse patamar de preço vai se manter. O preço é definido pelo mercado. A questão do gás natural, o gás natural hoje está mais barato do que estava em dezembro de 2019. É ligeiramente mais barato, mas é um aumento de 33% em relação... É 33% do que estava, porque esses reajustes, por questões de contrato, são feitas de 3 em 3 meses. E a Petrobras é o agente dominante. Ela produz 75% do gás natural do país e importa 100%. E é isso que o novo mercado de gás propõe. Que entrem novos agentes, que haja mais competição e o gás não vai cair por decreto. Ele vai cair por conta de investimentos, de infraestrutura e de novos agentes no mercado. Então, como é que é feito o preço do gás natural? É estabelecido isso por contrato. O preço da molécula é em torno de 11% do preço do Brent. E o resto é transporte. Quanto é que é para transportar o gás? Então, é uma equação muito bem definida, que é o que está feito entre as partes. Agora, quando nós renegociarmos, não é o Brasil renegociar, as empresas renegociarem o gásbol, por exemplo, o gás da Bolívia, na hora que você começar a trazer mais gás natural dos nossos campos do pré-sal, desde que você tenha consumidores, você tem que abrir o mercado. É dessa forma que o preço vai cair. O preço não vai cair por decreto. O preço vai cair você criando mercado. E é isso que esse novo mercado de gás vai proporcionar ao país. Agora, ministro, a Bolívia, de novo, está querendo rever os preços do gás fornecido por aquele país. Como é que o governo vai se comportar diante disso? Porque no governo Lula, houve um compadrio ali, houve uma relação de cumplicidade entre o governo brasileiro e o governo do Evo Morales, ele confiscou bens da Petrobras, fez aquilo tudo. De novo, por causa do preço do gás. E agora, como é que vai ser a reação do governo brasileiro? O governo brasileiro, esse governo, ele não negocia com o país A, B, C, no caso a Bolívia, preço de gás. Quem negocia isso é a Petrobras. E ela já negociou, a capacidade do gás bolso, se não me falha a memória, são 30 milhões de metros cúbicos por dia. Ela negociou o contrato e negociou com 20 milhões de metros cúbicos por dia. Eu não sei exatamente que preço ela fez, porque muito desse gás natural ela vai e vende para a indústria nacional. E os outros 10 milhões vai ser negociado pelas empresas brasileiras ou estrangeiras que operam no Brasil. É assim que vai funcionar, como é o mercado junto com os contratos. É dessa forma que tem que ser. Claro.